Foi descendo, aí encontrei a foto do início, que era clarear as axilas com açafrão da terra, né? Exato. E aí você continuou descendo? Aí eu fui, sim, porque eu queria saber. Aí acabou, né? Porque era um frizz. Sim. E aí qual foi a sua reação depois? A minha reação foi aquela de vir te acordar, que você estava descansando. Eu estava dormindo. Estava dormindo, na verdade, devido ao horário, né? E mostrar para ela, porque para mim foi uma surpresa, olha, enorme. Que imaginava que no set da BOL aparecesse a Lu Paganelli. Com três receitas. Aí o maridinho falou, Lu, Lu, desculpa te acordar, mas você está na BOL, olha aqui. Aí eu falei, ixi, Maria, o que eu aprontei? Socorro. Aí eu olhei, estava acordada, olha aqui, você apareceu na BOL. Aí eu falei, ai, Antônia, eu estou tão desanimada da vida que nem isso me interessa mais. Tá bom, obrigada, tchau. Aí eu voltei a dormir. Aí depois eu acordei de novo, falei, ah, peraí, o que eu estou falando? Volto a acordar. Peraí, deixa eu ver direito. Aí eu peguei o celular e falei, gente, a nega está chique, vou compartilhar com o pessoal. Bom, gente, então, olha só, hoje é, bom, que dia, hoje é quinta-feira, tá vendo aí? É, quinta-feira, 15 de junho de 2017, né? E olha o horário aqui, na Itália, 4 horas da manhã, 4 e 8. Aí, maridinho, no momento de insônia dele, explica aí para o pessoal, Antônio, o que você estava fazendo? Então, o que aconteceu? No momento de insônia meu, veio aqui no meu boli e-mail para ver se eu tinha algum recado, alguma coisa. Aí, não sei porquê, por instinto, eu comecei a dar uma pincelada, uma olhada na bola, na primeira página da bola. E aí, porque às vezes tem notícia, sobretudo de política, que atrai a minha atenção. Somente que eu, olhando aqui, de repente, eu reparei nessa foto aqui. Aí, olha quem maridou, gente. E fala, então, gente, eu fui, nossa, assustei, porque não esperava por isso. ver a Lu aqui na boliça, mostrando, mostrando como ela... Não, se eu desesperava ver minha foto. É, não, então, a emoção já me deixa meio confuso, mas, na verdade, é o seguinte, fiquei assustado, porque não esperava de ver a foto dela aqui e colocada como um, como destaque entre as 19 de seta de beleza engraçada do YouTube. Então, eu fiquei, nossa, impressionado. Mas, além disso, além disso, aí eu fui clicar em cima, como eu estou clicando agora, tá? Tenho um pouco de paciência, porque o meu bolo é um pouquinho mais devagar. E aqui mostraram... Não, aí vamos ver o título, que às vezes a pessoa não viu. Que vale tudo pela beleza. Veja 19 receitas de belezas engraçadas do YouTube. Aí você foi descendo... Aí eu fui descendo e começaram a aparecer alguma YouTuber que estão me explicando alguma técnica de beleza. Aí tem várias... Aí, essa daqui sou eu, mas o maridinho não reconheceu, porque a pessoa, minha boca é da casca de banana, mas ele não reconheceu. Não. Aí vai. Aí apareceu eu de novo aqui, linda, maravilhosa. Que era retirar cravos com pasta de dente. Aí, quando você viu aqui, o que você pensou? Ah, achei que... Vamos dizer assim, não digo que era uma brincadeira, mas achei que estava alguma coisa errada, mas não é assim mesmo. Não é isso, é essa técnica que funciona dessa maneira, você tira cravo com esse tipo de pasta. Não, mas o que você achou quando você viu? Ah, engraçado. Aí vai descendo, aí você foi descendo? Foi descendo, aí encontrei... Aí a foto do início... Que era clareira as axilas com açafrão da terra, né? Exato. E aí você continuou descendo? Aí eu fui, sim, porque queria saber... Aí acabou, né? Porque era um frizz. Sim. E aí qual foi a sua reação depois? A minha reação foi aquela de vir te acordar, que você estava descansando. Ele estava dormindo aí. Estava dormindo, na verdade, devido ao horário, né? E mostrar para ela, porque para mim foi uma surpresa, olha, enorme. Que imaginava que no set da BOL aparecesse... A Lu Paganelli. A Lu Paganelli. Com três receitas. Aí o maridinho falou, Lu, Lu, desculpa te acordar, mas você está na BOL, olha aqui. Aí eu falei, ixi, Maria, o que eu aprontei? Socorro. Aí eu olhei, estava acordada. Olha aqui, você apareceu na BOL. Aí eu falei, ai, Antônio, eu estou tão desanimada da vida que nem isso me interessa mais. Tá bom, obrigado, tchau. Aí eu voltei a dormir. Aí depois eu acordei de novo e falei, ah, peraí, o que eu estou falando? Volto a acordar. Peraí, deixa eu ver de direito. Aí eu peguei o celular e falei, gente, a nega está chique. Eu vou compartilhar com o pessoal. Foi bem legal, eu achei. Ai, ai, é isso, gente. A gente veio compartilhar isso com vocês. Certo. Foi isso. Nossa, a nega está ficando chique. Que a pessoa estava tão desanimada da vida. E, de repente, ser acordada pelo marido com essa notícia é bem melhor do que ser acordada com o café da manhã na cama. Qual foi a sua sensação, Luginha? Fala para o pessoal. A minha sensação, além de surpresa, foi de alegria, né? Surpresa, alegria. E, no início, eu não queria acreditar, mas não tem como não reconhecer o viso da Lu, né, gente? É ela mesmo, então, vamos curtir o momento. Escolher a foto da nega para colocar na primeira página. A nega está ficando chique. Obrigada, obrigada, obrigada. Tá bom, obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada para quem fez a matéria. A nega arrasou. Como é? Obrigada, obrigada, gente. Dá tchau para o pessoal, Dinha. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau.